Fala galera, acompanha o canal Mascado do PR Trago para vocês, notícias aí do mundo games, a treta tá grande, tá um caos, a questão do Xbox Series S no Brasil, né? Nós tivemos o anúncio aí de um aumento nos preços, um aumento grande, porque tava sendo vendido 2 mil, parece que vai pra 3.600, alguma coisa assim. Então assim, um aumento gigantesco, né? Mas, o Brasil é Brasil, né? Então assim, o Brasil é o terceiro país com mais jogadores de Xbox, e aí a gente tem a questão que foi anunciada, o aumento do Series S, E cada vez mais vemos o Brasil sendo deixado de lado no que diz respeito à atenção que deveria receber. Não somos nenhum peixe pequeno, o Brasil é o terceiro maior mercado da marca Xbox, merecemos mais atenção e respeito, coisa que não vem acontecendo, respeitem o nosso país. Nem a gente mesmo respeita o próprio país, né? Você vê que tudo que acontece no Brasil, os caras olham assim, ah, esse cara lá é uma bagunça mesmo, vamos tacar o preço bem alto, né? Então assim, já era de se esperar, eu já falei, já tinha avisado há muito tempo, tudo vai aumentar de preço no Brasil, o Brasil cada vez vai ficar pior em termos de consumo, de você adquirir, principalmente esses produtos que não são feitos no Brasil, né? O Xbox não é feito no Brasil, vem de fora. Então tudo que vem de fora vai se tornar mais caro, uma hora ou outra, tudo, tudo, 100%, todos os produtos que vêm de fora. Então, não me surpreende, o Brasil é sempre cada vez pior, então também não tô nem aí. Aí vai vir gente nos comentários e fala, toma caixista, primeira coisa, eu não tô nem aí. Todos os vídeos que eu fiz no canal foram pra zoar sonistas, e não pra ficar exaltando Xbox. Apesar que todo mundo sabe que eu prefiro Xbox ao invés de Playstation, por causa do serviço que entrega. O Playstation pra mim não entrega nenhum serviço que eu queira. Então, é essa a questão, né? Não que eu sou fã, fã assim, de carteirinha, né? Mas, você faz coisa errada, a gente fala, né? E também, uma coisa que é engraçada, né? Esperava o quê? Passaram os três anos detonando o Xbox, e ainda tem a cara de pau de dizer que não sabe o motivo desse pedido de devolução. Porque o Xbox Brasil tá pedindo todos os consoles que entregaram aos influencers, à mídia, aí, né? Então, assim, entregaram, né? E eles passaram esse tempo todinho metendo o pau nos jogos do Xbox, metendo o pau no Xbox, e aí o Xbox tá pedindo de volta, né? Sendo que, ó, eu vou ler aqui. Muita gente tá me pedindo pra falar a respeito da informação do que o Xbox Brasil estaria pedindo aos consoles Series X e S, enviados no começo da geração de volta. Sim, isso está ocorrendo. Desde o início, o contrato enviado junto aos consoles falava sobre um empréstimo por tempo indeterminado, ou seja, empréstimo. Então, não vejo coisa errada aqui. Tem gente falando assim, ó, deu, tá dado, não pode pedir de volta. Mas aqui é empréstimo, você tem um contrato. O cara acabou de dizer, né? E veio um contrato junto, escrito lá, empréstimo por tempo indeterminado. Por que que eles colocaram por tempo indeterminado? Pra notar se a pessoa ia zoar, que não sei o quê, né? Então, é mais ou menos desse jeito. Não vejo o porquê não pedir, já que os caras ficam metendo pau, né? Então, tem que ser desse jeito mesmo, cara. Não é só com a Combo Infinito que isso ocorreu, mas com outros diversos veículos também. Os motivos não sabemos. Como é que não sabe, mano? Como é que não sabe? Os caras ficam falando mal, né? Você recebe um produto, é pra você falar bem do produto, né? Porque os caras vão enviar um produto pra você e você ficar falando mal. Nem é idiota, né? Nossa cobertura sobre os jogos do Xbox permanece através dos nossos PCs. Hum, falando mal do Xbox através do PC agora. Muito bem. Então, assim, eu acho que é pouco, né? E aí, é que nós temos aqui, ó. Engraçado, gente. Aqui, ó. Microsoft recolhendo o Xbox dos jornalistas. Eu. Ai, caraca, mano. Muito bem. Bottles Gate 3 está em testes no Xbox, pronto pra chegar em 2023. De acordo com o CEO da Larian, Juan Vink. A versão do Xbox do jogo está atualmente em fase de testes. E o lançamento ainda em 2023 está bem próximo. A build mais recente no Xbox, versão de Bottles Gate 3, está sendo testada ativamente. Ainda dentro do cronograma pra este ano. Anunciaremos a data exata do lançamento quando tivermos certeza de que estará pronto. Nenhuma data de lançamento específica foi fornecida, mas em algum momento de dezembro parece um cronograma bastante razoável. Então, o Bottles Gate 3 aí está em teste já. Vai chegar esse ano ainda. Já, já, né? Porque entramos em novembro. Então, mês que vem vai chegar aí nos Xbox. Também, minha galerinha vai poder testar. Não sei se vai vir, não é que não falou, né? Agora eu não tenho certeza se vai vir no Game Pass, né? Seria interessante, né? Pra todo mundo testar aí de boa. Mas eu acho que... Deixa eu ver. O que vem ano no Game Pass? Você dá risada. É, mano... Não sei que não parece ser uma confirmação pra mim, mas... Se o cara escreveu isso, deve saber mais que eu. Então, talvez sim tenha ano no Game Pass aí, né? E aí seria interessante, né? Pra todo mundo dar uma testada. Vamos pra outra polêmica. Essa aqui é a mais polêmica de todas as polêmicas aí, né? Que é o governo do Amazonas abre licitação para comprar 18 Playstation 5 a servidores públicos, né? A licitação também contempla a compra de outros itens, como 6 mesas de ping-pong, 18 televisões, 96 puffs, 18 poltronas massageadoras e 6 mesas de massagem. Hum, interessante, né? Eles nem têm vergonha a mais. Não sei se ficam indignados com a mamata ou com terem escolhido o pior videogame, né? Logo Playstation 5, né? Ah, é... Né? O governo... Playstation 5, né? Os militantes... Faz todo o total sentido, né? Combina demais. Playstation 5 combina demais com esse governo aí. Combina demais, demais. O pobre não come videogame, mas ele sim. Agora é só pedir outra licitação para comprar os jogos. Essa vai quebrar o país. É, os jogos no Playstation deixa cara pra cacete, né? Então, cara... Aqui, ó... E pra jogar Miranha Lacrador 2. Só no Amor. É, a turma do Amor adora Miranha 2, né? Tem... Combina demais com eles, né? Então, assim... Essas são as informações aqui. Muita treta acontecendo. Muita loucura. Xbox Series S no Brasil tá em caos. Tá em crise. A galera tá fazendo campanha, né? Tinha até uma campanha. Não sei se vocês escreveram aqui. É. Keep Series S Alive. Mas tinha alguma coisa diferente. É escrito Brasil, se eu não me engano. E uma outra. Agora não sei, né? Então, o Series S tá em crise no Brasil aí. A situação tá feia, mano. Principalmente essas devoluções, né? Eu comprei o meu. Eu acho que eu paguei... Ó, o Series S foi lançado por 2,8. Eu comprei o meu, acho que foi por 2.100, eu acho. Com frete. 2.100 com frete, né? Com os cortes de impostos do governo Bolsonaro caiu pra 2.649. No governo do Amor e dos impostos, Microsoft anunciou hoje o aumento pra 3.600. Vai vir gente falando, ah, mas isso não tem a ver com o governo, porque foi a Microsoft que pediu. Geralmente a Microsoft pede porque tá sendo taxada. Quem é taxada é a Microsoft, né? Mas se eu fosse a Microsoft, eu ia avisar, ó. Nós estamos aumentando isso por causa das taxações. Ou nós estamos aumentando isso porque nós queremos. Porque as peças aqui que nós adquiremos estão ficando mais caras, que não sei o quê. Deveria colocar o real motivo pras pessoas já acusarem quem deve ser acusado, né? Mas como eu falei, tudo no Brasil que vem de fora vai aumentar de preço. Isso é culpa de quem, né? Então não tem jeito. Muita gente zoando. A crise tá grande, né? Ainda tem lugares, parece que ainda estão vendendo um pouquinho mais barato, que deve ser as últimas remessas, né? Tem que ficar esperto aí, né? Mas a situação tá fria na questão do Xbox Series X, S, né? O X eu acho que é engraçado que vai ficar próximo, né? O preço. Porque eu não ouvi falar sobre o aumento do Xbox Series X, né? E aí você coloca o S por 3,700. O outro, se não me engano, tá 4,200. Né? Fica bem próximo. É estranho, né? É bem estranho. É uma loucura, né? 718 dólares, né? Sobre o aumento do Xbox Series S, na prática não interessa quem aumentou o preço ou as motivações por trás deste aumento. Não cabe ao consumidor entender a estrutura organizacional de uma empresa e muito menos precificação de produtos para poder cobrar algo que está errado. Sim, todo mundo deve cobrar independente de quem é culpado deste aumento, né? Mas era algo de se esperar. Quem que não esperava produtos vêm de fora que não vão aumentar? Então, já era esperado, né? Agora é cobrar, fazer barulho, né? Apesar que se realmente foi o governo que aumentou a culpa, a culpa é 100% do governo, você pode fazer o barulho que for que não vai resolver nada, entendeu? Esse governo, até as manifestações foram proibidas no Brasil, né? Ninguém pode mais manifestar de nada, porque senão pega 17 anos de cadeia. Então, se foi eles, não adianta você falar nada. Já era e é só abaixar a cabeça assim e chorar. Só, né? Não tem mais o que fazer. Bem-vindo à democracia. Adoro a democracia. A democracia é tão gostosa. O Xbox Series S foi pensado, criado e anunciado para ser um porta de entrada acessível para a nova geração. Esse aumento de preço vai contra toda a proposta e inviabiliza optar pelo console em um país como o Brasil. Nós repudiamos essa ideia e torcemos para que seja cancelado. É, faz barulho para a Microsoft. Vai que, né? Mas se realmente foi os impostos, acredito que a Microsoft não vai abaixar. Porque ela vai perder dinheiro, entendeu? Vamos supor, vamos fazer um número aqui. Ela tem um lucro de... É um chute. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas só para você entender, ficar fácil de entender. Ela tem um lucro de 500, né? E aí tem esses aumentos de imposto que é jogado para cima dela. O lucro dela vai para 200, né? E aí ela fala, não, a galera está reclamando que não sei o que. Vamos manter mais baixo. E ela vai querer ficar com os lucros de 200 para poder manter os videogames mais baratos, né? Sendo que o governo vai lambendo uma parte bem grande. Ela não vai fazer isso. Se foi o governo, ela não vai baixar, não tem mais volta. Só se foi ela mesmo, entendeu? É a única esperança que tem. Mas eu acho que ela deveria vir e assumir o porquê desse aumento, né? Que aí ficaria mais caro da gente meter o pau aí. Mas eu meto o pau mesmo assim, porque eu sei que tudo que vem de fora vai aumentar, vai ser taxado e por aí vai, né? Então, não tem jeito. É desse jeito. O pior é que a gente não pode nem manifestar mais, né? Falar muito direto para certas pessoas. Citar nomes a gente não pode, né? Então é democracia gostosa, né? Eu adoro democracia, é muito bom. É muito bom que a gente sempre se lasca, né? Muito bom. Bom, é isso aí. Chega de treta. Esse vídeo aqui é muita treta, muita guerra. Os influencers sendo pedidos nos consoles de volta. A gente dando risada, mas tem que dar risada chorando. Baldus Gate 3 chegando. E aí as licitações aí cada vez pior no nosso Boost 2, né? O Boost 2 é maravilhoso. Um grande abraço. Deixa seu like aí, que o like, pelo menos, é a única coisa boa. Todas essas informações aqui. E ajuda demais o canal. Um grande abraço e até a próxima.